Planta de 112 metros, com o living ampliado, Unique Green, Pite Toronto. Olha esse espaço. Se você gosta de reunir amigos, família, gosta de um bom churrasco, ou até aprecia beber, dá uma olhada nesse espaço. Esse é um conceito que você pode ter na sua churrasqueira, perto da sua churrasqueira. É o famoso Canto do Guerreiro. Pra quem gosta, essa é uma planta maravilhosa. Tem um ponto hidráulico que você pode passar recordando memórias, guardando memórias com a sua família. Assistir um futebol de final de semana, ou, para o inverno, você pode ter um conceito de uma lareira. Além de um ambiente bem amplo, pra você estar junto com quem você é. E o melhor de tudo, essa planta ainda pode ser sua. Vale comigo e vem, que a gente vai fechar.